Aê, esse é o DJ W Oficial, tá pro subfundo caralho Aê, quem tá barulhando as favelas de ponta a ponta é o DJ Breninho, porra O brabo da cachurrada E esse é o canal São Maior Vai sarra pros maloqueiros que tá com a peça na mãos Vai sarra pros maloqueiros que tá com a peça na mãos Papes, 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 amigas Tinho em toma, 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 toma Sarra pros maloqueiros que tá cá, pesca, 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 pesca na mão Pesca, 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 pesca na mão Vai sarra pros maloqueiros que tá cá, pesca, 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 pesca na mão Pesca, 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 pesca na mão Pesca, 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 Carra pra os baloqueiro que tá cá pesca pesca Oh DJ Pesca 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 na mão Pesca 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 na mão Pra pescar pesai na vals Quem não toma? Pra pescar 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 Tchau.